Boa noite, eu sou o Roberto Camargo e está no ar mais um Governo Agora. Já estamos no Novembro Azul. A campanha chama a atenção dos homens para a importância do exame de próstata. Seu evangelista foi fazer um exame simples de sangue e acabou descobrindo que estava com câncer na próstata. Ele acredita que vai ser curado, porque descobriu a doença bem no início. O câncer a pessoa deve cuidar cedo, porque sempre cuidando cedo ele tem mais chance de ter tratamento. A próstata é uma glândula que só o homem possui e se localiza na parte baixa do abdômen. Na fase inicial, o câncer da próstata pode não apresentar nenhum sintoma. Na fase avançada, provoca dificuldade de urinar, sangue na urina e dor nos ossos. A recomendação é que todos os homens, depois dos 50 anos, procurem um médico para um exame simples, mesmo que não tenha nenhum sintoma da doença. O tumor na fase inicial é assintomático, ele é muito pequeno, ele tem um crescimento muito lento nessa fase inicial. Então, se você dá o diagnóstico na fase bem inicial, facilita o tratamento e aumenta muito a possibilidade de cura. Para sensibilizar os homens sobre a importância de fazer o exame da próstata após os 50 anos, para prevenir a doença ou até mesmo obter um diagnóstico precoce, foi criado o Movimento Internacional Novembro Azul. Ajuda na conscientização, principalmente os homens que são mais difíceis de fazer o rastreamento. Então, falar da importância do exame, da simplicidade e tirar qualquer dúvida que possa ter. Para atender os estudantes que vivem longe das escolas, principalmente em áreas rurais, o governo federal entregou hoje 214 novos ônibus escolares para 133 municípios de Goiás. Os veículos são do programa Caminho da Escola e vão atender cerca de 13 mil alunos da rede pública estadual de ensino. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de entrega da frota e destacou a importância da educação para o desenvolvimento do país. Nós queremos que os nossos filhos e netos venham a ser o quê? Melhores do que nós. E essa melhora só poderá adivir da educação que estamos em casa e da instrução que tem nas escolas. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao sexto lote de restituição do imposto de renda da pessoa física. O crédito bancário será no dia 18 de novembro. Os valores das restituições somam R$ 2,1 bilhões para mais de 1,3 milhão de contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone nº 146. Reta final para o último dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Neste domingo serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. Os participantes terão cinco horas para concluir o exame. Os portões abrirão ao meio-dia pelo horário de Brasília e serão fechados à uma da tarde. A gente deseja uma boa prova aos candidatos. O governo agora fica por aqui. Mais notícias do Poder Executivo nas nossas redes sociais. Uma boa noite e um ótimo fim de semana para você. Até segunda.